Portanto joga pelo empate ou por obviamente uma vitória Aí o lance Vinícius Mingó tocou, chute pro gol por baixo, corte feito São dois naquela barreira lateral Aí o Felipe meteu na área, o toque pro gol, espalma o goleiro E vem de novo, vem o operário Aí o Oller inverteu pra ele Felipe Augusto no mano a mano Tocou na frente, linha de fundo Levantamento do Felipe, bola pra ele, toca pro gol, defesa dele de novo Sávio, Oller Descolou, cruzamento, fechado, toca pro gol, pra fora Agora vem o Oller Pra cima da marcação, tentou entortar, caiu na dividida, não foi nada, sobrou pra ele Tá na área, arrastou, linha de fundo, bateu pro meio, a bola vai pra fora Deu certo, Oller faz a finta, segurou, abriu, um bolão pro Jonathan, bateu cruzado, ela vai pra fora Por ali o Wagner, vem chegando o Cascavel O operário Trouxe a bola, o chute foi em cima da marcação, a batida Gol Do Fantasma assombrando Aí a bola vem pra área Levantamento, o toque pro gol, pra fora Da cobrança Aí o Gama Bateu direto, a bola vai pra fora Tiro de meta pro... Meteu no meio Aí limpou Tá valendo a bola com o Felipe Saiu o goleiro em cima dele, o gol tá aberto Bola sobrou, o toqueiro bateu pro gol Na trave! Se mexe o Robinho, pé esquerdo Gol do Cascavel Linda a cobrança do Robinho Bateu pro gol Gol do Cascavel De novo Bem na cobrança Aí o Juninho pra bola Bateu Pegou Rafael Autorizado o Gama Vai pra bola Deu a paradinha Bateu Gol do Cascavel Firme no meio do gol Rafael pra direita Tá autorizado a cobrança Veio na paradinha Bateu Pegou o goleiro Vem o William É a perna esquerda Bateu pro gol No cantinho Gol do Cascavel E foi bem o Rafael Autorizado a cobrança Vem o Renanzinho Correu pra bola Deu a paradinha Bateu Gol do Cascavel Firme no canto Também vai pra cobrança Camisa 15 do operário Bateu Pegou o André Correu Bateu Gol Gol do Cascavel Finalista do campeonato Paranaense E que cobrança do Ferrugem